Fala Romão, tá fazendo o que? Tem 59 anos, olha que ele correndo aqui É isso daí Romão É nóis Romão, vai descendo Ó pessoal, 59 Alô, obrigado, obrigado Agora você tá na Globo Alô Romão, é isso daí 59 anos de futebol das quintas Nós vamos voltar daqui a pouco Aqui, aqui Aí Romão, 59 anos de futebol 59 anos de futebol das quintas É isso daí Romão 59 anos de futebol das quintas É uma vida 59 anos de futebol das quintas Quantos anos você de futebol? Eu tenho 43, 44 É isso daí, fala o rei Vai ali, vai ali perto do Robão Vai ali perto do Robão 59 anos Falou rei Viva Aqui é nóis, um abraço Tchau, até mais Beijão Falou portuguesa Até mais Falou Robão Um beijo É isso daí É pra você Tchau Tchau